Aí Pabra RV Fala que a sua mulher já dormiu pra você vir aqui botar na pipoquinha Tapa na minha cara Tamar de cachorra Pode me abuter Bota tudo nessa porcaria Bota na minha cara Bota, 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 bota Bodyota, bota, bota Bota, bota, bota Tchau, tchau! Média, média, média de cachorra Dime a você, bota tudo nessa porcaria 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 Fala que a sua mulher já dormiu pra você vir aqui botar na pipoquinha